Dólar fecha em alta de 0,13% após divulgação de ata do cupom. Nesta terça-feira, 8, a moeda norte-americana avançou 0,13% a R$ 5,2601. Assista agora em Últimas notícias. O dólar fechou em alta de 0,13% cotado a R$ 5,2601. Nesta terça-feira, 8, com operadores reduzindo a demanda pela moeda norte-americana na esteira da melhora de sentimento externo e após interpretações de que os juros no Brasil poderão subir ainda mais, provendo assim um escudo mais forte para a taxa de câmbio. Com o resultado, a moeda passou a acumular queda de 0,85% no mês e de 5,65% no ano. Veja mais cotações. Na máxima do dia, o dólar bateu R$ 5,291, mais 0,70%. Na mínima, a cotação registrou variação negativa de 0,05% a R$ 5,2514. O Banco Central divulgou mais cedo a ata da reunião do Copom, que definiu a elevação da taxa Selic a 10,75%. No documento, o Comitê estima que a inflação deste ano deve ficar acima do teto de 5% ao ano, o que representará, se confirmado, o estouro da meta de inflação pelo segundo ano consecutivo. Em 2022, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% a 5%. O Copom também indicou que o próximo aumento da taxa básica de juros, em meados do mês de março, será menor na reunião da semana passada. O aumento foi de 1,5 ponto percentual para 10,75% ao ano. Juros mais altos no Brasil são, no geral, vistos como positivos para o real, já que elevam o carrego, retorno oferecido por diferenciais de taxas de empréstimo, da moeda brasileira. Mas os riscos fiscais destacados pelo Banco Central na ata desta terça-feira mantinham alguma cautela entre investidores. No exterior, o dia é positivo, apesar das continuadas tensões com a possível invasão russa à Ucrânia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí